Olá pessoal, recebi muitas mensagens de mães querendo tirar mais dúvidas referente ao post de otite que eu fiz ontem. Então, não significa que toda criança com otite vai ter um atraso de fala e linguagem ou trocas na fala. Mas durante o processo de aquisição de fala e linguagem, se a criança tem otites frequentes, otites de repetição, esse tampão que fica no ouvido durante o processo da otite pode atrapalhar a criança a ouvir melhor e aí vai, é claro, gerar um atraso de fala e linguagem porque a criança para falar ela precisa ouvir e prestar atenção no que está ouvindo e pode gerar uma troca na fala porque, por exemplo, se fala vovó, ela pode ouvir fofó, se fala bola, ela pode ouvir pola e aí ela trocar também na fala e trazer essa troca para a escrita, para a leitura. Então, por isso, se a criança tem otite de repetição, é bom ficar atentos e procurar um fonoaudiólogo para uma avaliação além do otorrino.